Kênia, Jojoca, essa galera toda vai estar no show, né? Todo mundo aí vai estar no show, entendeu? A galera vai estar toda aí no dia do show. E aí também você tem profissionais, a banda sempre trabalhou com profissionais de nível mesmo nacional, entendeu? Assim, a gente carregou isso de Paulo e os próprios músicos hoje, eles têm os trabalhos solo e eles carregam isso. Igual, por exemplo, a gente fala, se for pra você sair de casa pra fazer alguma coisa mal feita, eu não saio. Eu não saio, porque querendo ou não, hoje tem uma noção do que a banda representa. Sim, sim, tem história. O que a banda representa, então assim, antigamente era aquilo que eu te falei, às vezes a gente ficava até meio assim, acanhado, mas hoje não, não, a banda tem referência, tem uma galera mais nova agora que conhece a história da banda, entendeu? E tá tendo oportunidade através das mídias sociais de conhecer o trabalho da banda, então assim, é um respeito mútuo. Sim, e pessoas que se espelham, né, bicho, que acreditam na história e acreditam no trabalho da banda. E é isso aí. E quer continuar e quer pagar pra plantar no show. É isso aí. Pra participar, pra participar, pra participar, pra participar, a nostalgia, né, também. A gente agora no show tá agregando novos sons, né? Sim. Por exemplo, a gente tá com a gente pé, tá colocando músicas que são sucesso do TikTok, precisa evoluir, precisa, abraça a galera, é o que você tá falando, né, cara. Música, ela transcende. Não tem, é, não tem, não pode ter limites, porque tem uma galera nova que tá vindo que às vezes você vai cantar, o cara fala, nem nunca vi essa música. A música, isso aí foi uma coisa também que a gente aprendeu com o mestre, com o Datton. Na época da banda marcial, o Datton pegava música de filmes e inseria num contexto de marcial, entendeu? Já vi muito, já é isso, já vi muito. Assim, a gente usa muito, a gente gosta. Aham.